Pois é galera, surgiu um compromisso aí, eu tô indo aqui mais uma vez pra improvisar tempo, nós já fiz isso duas vezes em vídeos passados aqui do canal, e essa vai ser a terceira. É o que, eu sou aqui de São Paulo, mas aqui o trânsito é uma praga, então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar ir até um hotel próximo do local onde eu preciso ir, eu já tentei negociar pra ir em outro lugar, mas não vai dar certo pra ter que ir nesse local, então eu vou pra um hotel, passar a noite lá, faço o que eu tenho que fazer, fico lá o resto do dia, na hora que o trânsito estiver de boa, eu volto. Então acaba aquela história de transformar uma atividade chata em um evento gostoso, então vocês vão vir com a gente aí nessa, pra conhecer mais esse hotel aqui no canal. Pelas fotos aqui, ele parece ser bem bacana, né? Passar rapidamente, principalmente se é piscina, não sei se vai dar pra usar, mas quem sabe, né? E legal que ele tem a opção de pensão completa, né? Então, acho que é mais ou menos parecido aí com o outro lá, né? Que a gente vai... Gostei bastante, já vou reservar aqui pelo site da Acor, né? Pra ter um descontinho. Aí, ó, pensão completa, esse valor aqui, né? É um pouquinho mais caro do que sem a pensão completa, né? Tem até aqui, ó. Sem nada, né? Sem alimentação, esse valor de duas diárias, né? Com toda a alimentação, esse valor aqui. Como eu já gosto bastante do novo hotel, pelo que eu conheci, então eu vou pegar esse com pensão completa. Então, agora tá dando 51 minutos, né? Porque eu tô indo aqui à tarde, né? Não tem tanto trânsito assim, como vocês podem ver. Isso aqui pra São Paulo é uma condição de trânsito boa até, né? E aí amanhã, no horário que eu teria que sair daqui, eu vou mostrar pra vocês quanto tempo gastaria. Só pra ter uma ideia. É claro que eu não tô fazendo isso só pra poupar tempo, né? Mas é aquela história de transformar uma coisa chata em um programa divertido, né? Então, mas esse lado do trânsito também é um ponto de reflexão, né? Às vezes você tá em São Paulo, é mais fácil você marcar uma coisa em outra cidade, dependendo do horário, do que você marcar aqui mesmo. Porque o trânsito, graças a Deus aí que tem trabalho remoto, pra nós não ter que fazer isso todo dia, né? Na direita você fala, vem, na esquerda você vai. Loucura, né? Eu já tô começando a ficar em júria. Aí, passar o cartão, aperta o 3. Foi? Foi. É, agora sim. Achou que o elevador tinha chegado, que ia cair, né? Nossa, igualzinho o de Itú, ó. Será? É, ó. É um estilo de decoração. Só deixa acender a luz. Boa tarde. É igualzinho, assim, igualzinho, igualzinho não é, mas é... Dá pra perceber que é a mesma rede, ó. Temos um armário, temos um cofre. Ah, a ponte ali, olha só que legal. A ponte, a piscina. Aquecida, muito importante pra São Paulo, né? E é isso. Ô, amor. Vamos ver o banheiro ali, como é que é. Ah, dá um alto detalhe, amor. Ah, ele é com acessibilidade no quarto. Eles estão lotados, né? E aí, esse aqui era um dos últimos disponíveis. É, aqui tem aquele... Aquele coisa, só que o LED é amarelo, em vez de ser azul. Eu adorei, só que... É, uma cortininha chique. É. Ah, e aqui tem o chuveiro. Olha só. Que o meio é com o chuveiro. Ah, eu acho que é cortininha porque... É mais fácil. É, pra acessibilidade, né? Então, é isso. Curti aí o quartinho, ó. Vemos tranquilos, sem trânsito, sem nada. Então, vamos pegar trânsito. Nem hoje, nem amanhã. E aí, quando for no sábado, a gente volta. Ó, é condicionado. Não sei se ele é quente ou frio. Não dá pra saber ainda. Vamos testar aqui. 28 graus. Vamos ver as funções dele. Modo... Modo secar. Ah, tem o modo aquecer. Vamos ver. Isso eu vou ter que responder depois. Se ele aquece ou não. Vamos fazer o teste. Tem um botãozinho aqui pra ligar e desligar o LED ali com a iluminação. Isso é importante pra hora de dormir. Aqui pro seu home office. Olha só a cadeira, hein? Sensacional, né? Tomadas 220. Mas acho que, pelo que eu tô percebendo, quase todo hotel tem tomadas 220. Gente, não sei por que esse padrão. Portanto, se você viaja com as suas coisas, você já deve estar meio que acostumado com isso, né? Rapidão, tá? A gente tá saindo também. Obrigado. A gente que agradece. Tem bolinha, área kids, né? Acho que é. Aí aqui, olha ali as mesinhas, tá vendo? Você pode tomar café. Isso é legal pra jantar aqui, com a vista da ponte. Tem mais uma áreazinha aqui, um parquinho. Uma casa na árvore. Como se fosse, né, amor? Nossa, aqui deve ficar bonito de noite com esses negocinhos acesos. Olha, amor, tem um gira-gira. Banheirinho aqui pra se trocar a parte da piscina. Bem legal, né? Bem amplo. Temperatura da piscina, muito boa. Vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar. O único detalhe é que lá no fundo ela é tão fundo. Eu tenho dois metros, a altura ela fica tipo aqui, assim, mais ou menos. Vamos lá mostrar? Hã? Vamos lá mostrar, né? Ó, bem aqui. Agora vamos voltar. Deve ter tipo, sei lá, um metro e oitenta, mais ou menos. Não, dois metros, tá marcado ali, ó. Vamos lá, vamos correndo ali. Tem marcado lá? Tem, vamos lá, me segue. Quanto tem, galera? Dois metros. E o Cristiano tem dois metros. Quanto? Dois metros. Hã? Dois metros. Dois metros? Sim, tá marcado aqui, ó. Você vai vendo aqui. Não, mas eu tenho dois metros. Não, não, acho que deve ser dois metros aqui, né? Sim, mas... Pizzazinha de cogumelo, tava boa, amor? Só pra eu ter comido a metade, olha, que eu não como pizza, tava com tanta vontade de comer pizza. Lembra da tarde que eu fiz, fazia dias? Nossa. Benzinho. Se urinou? Aí, olha aí mesmo, aqui, ó. Ó, se urinou? Os caras nem pra acender a ponte, velho. A ponte acesa fica legal. Só porque eu tô aqui e a porra da ponte tá apagada. Ô, governo, tá economizando, cara? Olha aí. Olha que legal, mano, a porta tem olho mágico pra mim e pra você. É, tem coisa de... Eu não posso falar do que... Baixinho, olha lá. Vai lá. Olha lá. Pra você olhar. É, pela primeira vez eu tenho que acabar a gente, mas tem como segurar. Olha, eu nunca tinha jogado com olho mágico. Sai lá pra eu te ver? Eu vou lá. Agora, ver se dá pra treinar. Deu o treino que vai dar pra fazer na academia que gostou. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, olha, dá pra ver as asinhas aqui, ó. Repara. Só a cara que fica feia, né? E não sara nunca mais. Bom, seguimos de cara feia. Depois falam, ah, porque fazer academia é uma delícia. É mesmo, olha a cara de satisfação. Depois eu vou tirar uma foto dele comendo pizza. Você me fala o que é mais gostoso. Ou qual cara que é queimando a pizza ou comendo a pizza? O que é melhor, amor? É melhor eu ficar quieto. Tá proxa? Tá proxa? Eu gosto da academia e do spa. É uma pizzinha no jantar aí, né, amor? É, depois da academia, né? Quero que eu tô. Essa aqui é melhor que eu tô comendo também. É, tá muito? Bom, a TV parece que não é a TV a cabo, não tenho certeza. Não pega nenhum canal. Ó, pega o SBT, né? Em HD. Agora, demais. Vamos ver aqui rapidinho, né? É, o que parece aqui não é a TV a cabo. Tem só, por enquanto, só os canais abertos. Pelo menos os canais abertos que tem, o sinal é muito bom. Mas não são todos aí que a gente funciona, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu não entendo muito de TV, né? Mas tem esses canais aí, a rede de vida. Enfim, né? Deixa eu ver se tem algum desses aqui. Enfim, né? Não sei como é que funciona. Vamos ver se essa TV... Se ela é smart ou não. Bom, sim. Essa TV é smart. Tem alguns canais aqui, né? Vou colocar um Google Play aqui. Como é que funciona. Não sei nem se ela tá conectada à internet. Ih, tá sem conexão. É, de fato, essa daqui não tá... Não tá funcionando. Não consegue conectar no... Do Wi-Fi aqui do hotel. Sei lá. Talvez se chama a técnica que eles arrumam, né? Eu vou me é queimar no tempo. Aqui eu já tenho a resposta. O ar, ele realmente é quente e frio. Tá bem quentinho aqui. Dá pra sentir o arzinho quente saindo dele. Quem tomou remédio para dormir? Quem tomou remédio para dormir? Quem tomou remédio para dormir? Caraca, olha o tamanho desse bicho. Vem, amor. Vem. Vem, amor. Chegou o pudim. Recomendação da recepcionista. Vai lá, amor. Prova aí pra ver se é bom. Você quer provar também? Por quê? Eu não gosto de pudim. Ele já provou? Mano. É bom? Aprovado. É igualzinho da minha mãe. Ainda bem que eu não adeim ontem, de hoje. Como é que já tá? O típico dia. Paulista. Café da manhã. Frio da piroca. Frio. Ó, esse café não melhorou muito. Ai, minha cara linda. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Como vai ficar melhor? Muito bem. Os poesinhos, não. Leitinho, o negócio. Vamos ver o que o pessoal. Eu acho que é de cada um aqui. Porque o café da manhã, assim. Tudo que eu gosto, o Cristiano detesto. Tudo que o Cristiano gosta. Eu detesto. Igual, eu detesto pão de queijo. Eu detesto pão. Eu detesto todas essas coisas. E assim, eu como de vez em quando. Porque, né? Tem que comer. Mas, igual. Tapioca é minha. Frioza é do Cristiano. Porque eu não gosto de frioza. As frutas são minhas. Porque o Cristiano não gosta de frutas. Os pães são do Cristiano. Exceto o do chocolate, que é meu. Que ele não gosta. O suco e o iogurte é meu. E o chocolate é dele. É achocolatado. Uma beleza, né? Aí a gente não precisa pedir dois cafés. Porque o que sobra... Também é uma quantidade. Não, a gente não precisa pedir dois. Porque o que sobra, o outro gosta. É engraçado. Um completa o outro. Não, a gente pediu dois cafés. A gente ficou comendo café da manhã um mês, né? Em casa, lembra? Porque eu lembro que eu vou acessar. Mas tá certo. Eu não suporto frio, gente. Porque eu vou... Ai, meu pé. Já volto. Vou... Sexta-feira, churro, horário de pico. Até que não tá tão ruim assim, olha só. Estaria dando agora uma hora. Então tá dando tipo 20 minutos a mais. Nossa, só preguiça, velho, de levantar. Pra encarar um trânsito desse. Nossa, já tô com preguiça aqui que está do lado. Imagina atravessar tudo isso. Embaixo disso aqui. E detalhe, um dia só, né? Imagina... Nossa, imagina fazer isso todo dia. Não sei como é que... Como é que a gente fazia isso antigamente. Deus me livre. Quer ver um... Eu trabalhei em um prédio que é bem aqui atrás desse prédio aqui, ó. Aí fica bem aqui do lado da ponta estalhada. Acho que daqui não dá pra ver ele, não. O World Trade Center. Pra de São Paulo, né? Atrás desse prédio aqui. Nossa, era um tormento, velho. Vim aí todo dia. Bem na época que conheceu o dia, né? É? Eu coçei na bunda e você me filmou. Aí eu conseguia vir mais tarde. Eu vinha... É... Eu entrava, tipo, sei lá. Meio dia e saia a oito da noite, tá ligado? Aí beleza. Ficava um pouco menos pior. Aí beleza. Você foi demitido. Não é assim que você vinha na hora. Ah, mas também eu não queria ficar trabalhando nessa distância. Aí eu fiquei feliz. Eu fui demitido porque era muito longe. Eu lembro que você falava assim. Ah, eu fui demitido. Agora eu tenho mais tempo pra ficar com você. E eu ficava. São Paulo, né? Só pra pegar meu carro aqui. Eu já peguei fila, tá ligado? Tinha um monte de gente precisando sair também, né? Agora. E aí... Mano, só o tempo que eu gastei aqui. Esperando pra elas pegarem meu carro lá no estacionamento. Que é quase o tempo que eu gasto pra chegar lá no lugar que eu vou, né? Minha reflexão que fica é sobre essas experiências. Experiências, assim, né? Vamos dizer... Mais gadosas, né? Eu diria assim que é uma coisa que, mano... Eu não posso escolher o local que eu vou. Eu não posso escolher o horário que eu vou. Saca? Tipo... Isso tem muito a ver, acho que, com a questão até do trabalho remoto, né? Porque o que que acontece? Se você não trabalha remoto, você já tá acostumado com isso. Porque você não tem controle sobre a sua vida, sobre o seu tempo, né? Sobre onde você vai estar, quando você vai estar, tá ligado? Você tem um dia, um horário marcado. Por isso que é uma questão... É uma coisa gadosa, né? Não é você que escolhe, outros escolhem por você, né? Você só tem que seguir ali o rebanho e fazer aquilo também. É... E o trabalho remoto, ele mostra que a vida pode ser diferente disso, tá ligado? Tipo, eu posso escolher o horário que eu vou trabalhar, por exemplo. Posso escolher o local, né? É claro que, como o trabalho, infelizmente, é uma coisa que ocupa muito tempo na nossa vida. Eu posso escolher também... É... O fato de trabalhar remoto, ele me possibilita também escolher o local, o dia e o horário que eu vou fazer outras coisas, tá ligado? Por exemplo, viajar, né? Eu posso... Se eu trabalho presencial ou alguma coisa assim, eu tenho aquela experiência mais gadosa, vamos dizer, de só poder viajar no final de semana e feriado. Que é quando? Quando tá lotado. Às vezes o dia que você faz reserva no hotel e no dia chove, né? Pra você viajar pra praia, por exemplo, algum lugar assim. Então, é uma coisa que você não tem controle. Agora, o trabalho remoto, ele abre um controle tão grande sobre a sua rotina, né? Que, por exemplo, depois que você acostuma, né? Já são quatro anos aí, graças a Deus, trabalhando remoto. E, mano, começa a ver coisas assim que, às vezes, não tem nem relação com o trabalho, mas que elas têm essa mesma estrutura, né? É uma estrutura onde você não tem escolha e você não tem controle. Isso incomoda demais, porque você sabe que a vida pode ser tão diferente, né? Isso aqui mesmo que eu tô fazendo, eu poderia fazer do lado de casa, se eu pudesse escolher. Poderia fazer num dia que não tivesse trânsito, num horário diferente, né? Poderia, eventualmente, fazer até em uma outra cidade, né? Porque, às vezes, você, em São Paulo, você ir pra uma outra cidade, talvez não seja mais rápido, mas é infinitamente mais agradável. Você ir até uma outra cidade, por exemplo, poderia ir até Itu e fazer isso lá. Porque é muito mais fácil sair da minha casa lá de Itu, ir até o centro do hotel, ir até o centro, por exemplo, do que aqui, né? Então, sei lá, velho. Sei que fica aí o pequeno desabafo, né? E, mano, graças a Deus, pelo menos o trabalho é remoto e aí a gente consegue até isso, né? Eu tô aqui, por quê? Porque, assim, eu não perco tempo de trabalho, tá ligado? Enquanto eu tô aqui, eu vim aqui, eu vou sair e vou voltar rapidinho, né? Não vou perder muitas horas no meu dia. Porque, imagina, se eu for sair de casa até chegar aqui, depois sair daqui, chegar em casa de novo, eu perdi meio período de trabalho, tá ligado? Então, assim, dessa forma, eu vou perder o quê aí? Uma horinha que seja, né? Um horário de almoço, vamos dizer assim, né? Por mais que não seja no horário de almoço, mas seria o equivalente. Então, mano, trabalhar remoto é bom demais e a única coisa ruim é que outras coisas na vida não podem ser feitas remotamente, né? Por exemplo, esse tipo de serviço que eu vou fazer agora, se pudesse ser feito a domicílio, velho, pronto, acabou. É a melhor coisa que tinha, né? Mas tem muita coisa ainda burocrática, amarrada, né? Enfim, fazer o quê, né? Fica aí o desabafo e a esperança de que no futuro nossa vida possa ser cada vez melhor, né? Que o trabalho remoto e outras coisas se entragam cada vez mais liberdade em todas as áreas da vida. A gente tem uma experiência de vida menos gadosa, com menos fila, podendo escolher o horário que vai fazer as coisas, né? Por exemplo, não tem o bar da chuva, tá ligado? O local que eu vou não tem estacionamento. Não tem estacionamento coberto, não tem nem estacionamento fechado com segurança, né? Então é uma bosta, é mais fazer o quê? Vamos lá. Bom, tem que elogiar que apesar de ser... Assim, eu não tava muito afim de vir aqui, mas eu vim, 20 minutos deu pra resolver, foi rápido, né? Mas você veja só como são as coisas. Eu gastei 50 minutos pra vir até o hotel, mais 20 minutos pra chegar aqui, porque aqui próximo não tem hotéis, assim, que dê pra transformar o estado em uma experiência. Tem hotéis mais simples, mas a ideia não era essa. A ideia é aproveitar e fazer um passeio, tá ligado? Então foi 50 mais 20, dá 1 hora e 10, né? Mais, agora 20 minutos pra ir embora e mais, vamos supor, 50 minutos pra ir embora amanhã de novo. Então dá 2 horas e 20, mais ou menos, né? Aí eu fiquei meia hora. Então dá praticamente aí 3 horas, quase meio período, né? Pra fazer um negócio que, sinceramente, galera, dá pra fazer isso sem sair de casa, sem problema nenhum, saca? Tipo assim, eu mesmo pagaria pelo negócio se fosse possível pagar, mas tem coisa que é tão, assim, burocrática, né? Que a gente não pode nem pagar alguém pra vir na nossa casa fazer. Porque o que eu gastei de hotel aí, né? Mais o meu tempo, tá ligado? 3 horas do meu tempo pra vir aqui. Um horário útil, né? Um horário de trabalho. Então é foda, né, velho? Essas coisas, mano. Por isso que o Brasil é do jeito que é, né? A gente perde muito tempo com coisa aqui, mano. Por causa de um pedaço de papel, tá ligado? Um negócio ali que dava pra eu pagar alguém pra vir na minha casa lá. O tempo mesmo que eu gastei não deu nem 5 minutos. Você vê, são 3 horas praticamente pra um negócio que a atividade mesmo leva 5 minutos, tá ligado? Então se eu pagasse alguém pra vir na minha casa, a pessoa viria lá. Em 5 minutos ela resolveria o problema. Então, óbvio, teria o custo financeiro de pagar alguém pra ir até lá. Tudo bem, também como eu tenho custo financeiro de vir até aqui, pagar estacionamento, gasolina, hotel. No meu caso, que só que eu paguei de hotel já... Só que é claro, que vim no hotel não foi só por causa disso aí, né? Foi pela experiência, né? Transformar esse negócio chato em uma experiência. Mas se a gente for parar pra pensar, né? Quanta coisa no Brasil não é assim, né, velho? Quanta coisa que a gente podia fazer sem sair de casa. Ou não precisaria nem fazer. Acho que esse que é o ponto, né? Pra que fazer isso aí, tá ligado? Pra que isso aí? Não é possível, né? Eu falo de ser criança, olha lá. Tá chovendo, tá frio e a criança tá na piscina. Queria ser assim. A criança tem que ver como ir pra voltar, senão. Tá marido. Olha só, galera. Sexta-feira. Não é nem horário de pico ainda, hein? Três e pouco da tarde. E olha o trânsito ali. E olha que de boa. Esperando o trânsito acabar pra ir embora amanhã, no sábado, né? Eu já trabalhei nesse prédio aqui também. Ficava lá em cima, no último andar, pra ver na vida. Só era ruim pra chegar e ir embora. A vida é uma delícia. E a gente vive de dieta. Olha que prato maravilhoso que minha esposa escolheu pra mim. Filé limão, batata rústica, arroz branco e ovo sobremesa. Aqui você jamais pode esquecer o seu cartão. Porque sem ele, você sai na porta, fecha a porta, a porta tranca, né? O cartão aqui dentro, aí chega no elevador, não dá pra descer o cartão. Então, o cartão é importante tomar bastante cuidado. E aí vem que sua mulher falou ou o quê? Vem que minha mulher falou. Olha a minha alegria aqui. Olha a minha alegria aqui. Vai comer a pizza. O que que a mulher gostou? Tava lá malhando, aquela dor que também é gostoso. E agora, vou comer uma peguicinha lá, velho. Vamos comer, mano. Vai, pode que se fila. Olha. Que perícia, hein? E hoje que tá essa chuvinha, essa preguicinha boa, né, mano? É. Lá fora que aí, trânsito pesado. Nós aqui de boa, relaxando, chega amanhã. E por que tá acontecendo com a sua mulher? Eu tô na... Naqueles dias sangrentes. Então já viram, né? Melhor eu não fazer raiva nela. Não, não. Eu tô morrendo mesmo. Senão quem morre sou eu. Nada, eu tô... Eu tô falecendo. Um detalhezinho que eu senti falta é que aqui não tem aqueles kits, né? De coisa. Eu comprei isso aqui. Comprei porque eu não pensei, né? Na hora ali. Porque eu poderia ter pedido por Corkshop, iFood, que eles entregam aqui. Que tem bastante coisa. As paradas de passar no cabelo vem aqui um sabonete livre pra você tomar banho, que é meio ruim, né? Se você tem que trazer uma bucha, alguma coisa pra ligar o corpo. Que tenha condicionador e shampoo. Em termos de temperatura e pressão, essa ducha é muito boa. Satisfatória. Aqui temos tomadas, interruptores desse lado da cama, né? Todas as tomadas são 220, como eu disse antes. Tem uma tomada ali. O ar esquenta e esfria. Aqui temos mais tomadas pra home office. E até um ponto de rede aqui que eu nem sei pra que serve. Falando em rede, o Wi-Fi funciona... Muito bem. Muito bem, consegui fazer o que eu precisava fazer tranquilamente aqui, sem problemas. Desse lado a gente tem apenas a tomada, né? Não temos aí interruptor. E dos dois lados da cama tem essas luzinhas aqui, ó. Uma coisa que eu gostei bastante é que ali, um dos interruptores, ele é geral. Então você consegue apagar todas as luzes do quarto, inclusive essas luzes de leitura. Aquela luz ali, você consegue apagar tudo ali, sem sair do lugar. Isso aí eu achei, ó, uma ótima ideia. Então é isso, né? Vamos ficando por aqui. Mais um diazinho paulista. E... Tá aprovado o hotel. Eu não esperava que ele tivesse toda essa estrutura aqui. Ele é bem parecido com o Hotel Resort lá de Itu. Que a gente é mais acostumado aí com o novo hotel de lá. Ele tem o mesmo estilo de decoração, tudo, só que ele é mais compacto, né? Ele tem piscina, piscina é aquecida, que é essencial pra São Paulo. Só tem um defeito, que ela não é coberta. Se ela fosse coberta, seria perfeito. Porque aqui em São Paulo, realmente, ó. A gente chegou aqui na quinta-feira. Tava um sol da hora. Tava um solzinho, deu pra nadar. Beleza, aí ontem já choveu, hoje também, né? Então, é isso. E você, amor? Faça uma resumagem. Eu gostei. A única parte triste que o pessoal já me conhece é que a gente perdeu o café da manhã. A sorte é que o Cristiano tem uma manhã consumista, como vocês já sabem. E eu tinha comprado o sanduíche tudo prontinho, deixar tudo no frigobar já. Nós tomamos o nosso delicioso café da manhã com sanduíche de salame. E agora nós vamos pra casa de Aberi. E torcer pra ele para o hospital. Uma coisa bem legal daqui também, fazendo essa comparação com o de Itu, é que é tudo à la carte, aqui não tem buffet, tá ligado? Então, você pede, você vai comer, a comida vem bem fresquinha, é uma coisa que eu, particularmente, gosto bastante. Vou pedir pra ele pôr uma foto pra vocês do polvo basmati que eu comi maravilhoso. E você pode pedir no quarto também, então, muitas coisas eu pedi no quarto, alguns eu fui lá pra baixo, né? Aqui todas as bebidas são inclusas, sejam elas, aliás, são pagas, né? Se você pegar, você pode também, aliás, aqui é só um outro ponto, né? Você pode pagar, pegar só hospedagem, você pode pegar só hospedagem com café da manhã, ou você pode pegar a pensão completa, que foi o que a gente fez, né? E nessa pensão completa, só não é incluso bebidas, em geral, acólica e não acólica, né? E um outro ponto que merece destaque é que aqui em São Paulo, né? A gente tem muito aplicativo de delivery, então, se você vem pra cá, se você tiver um iFood no seu celular, ou de preferência o Corner Shop, que é pra compras de mercado, você consegue pedir que você precisar de mercado com um preço tranquilo aqui, né? Deixa o link pra galera depois, pra instalar o Corner Shop, porque, ó, aí vocês instalam, a gente ganha um também, ó, como se você... Ganha? Não sabia, legal. Então, é isso, vamos ficando por aqui, com esse hotel aqui, fiquei satisfeito, e que venham mais hotéis. Aliás, daqui a gente tá indo pra um outro hotel também, só que esse vocês já conhecem, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco, vamos ver. Que é o Rainha do Brasil, né? Lá em Aparecida do Norte. Mas esse aí já tem vídeo aqui no canal. E o drone dessa vez não teria condição de voo por causa da chuva, mas eu fiz o favor de esquecer ele lá no interior. Então, aliás, esse daqui, o plano vai daqui pra Aparecida, dia Aparecida dorme lá e depois a gente vai lá pro interior. Então, pra uns dias meio nômade aí, do jeito que eu gosto, do jeito que ela detesta. É, não. Não é que eu detesto. Mas você fica cansada. Eu tô de TPM, gente, tô cansada. Aliás, TPM não, né? Eu tô nos dias sangrentes, na sexta-feira do horror. Então, eu fico cansada. Só que o Cristiano é homem, como a maioria dos homens não entendem. Mas só que ele me enche de chocolate, só pra avisar. Ele não entende. Coitada de mim, como sofro. Ai, ele não entende que eu fico morre, que eu fico com sono. Eu tô com saudade da Berê. Vocês viram a Berê? A Berê não tá aqui, gente. Cadê a Berê? Eu chego chorada com saudade da minha nenê. Então, ai, eu tô com saudade dela. E tô com medo, porque eu tô com umas dores diferentes esse mês. Tô com medo de ficar no hospital, mas... Não vou ficar, não. Se eu ficar, vocês vão me ver de lá também. Eu peço pra ele fazer uns vídeos de como é a hospedagem no hospital. Galera, acabei de chegar aqui em casa, né? Esse é o estado do trânsito. Olha só sábado, né? De manhã. Claro, tem algum trânsito ainda, né? A gente gastou mais ou menos aí 40 minutos nessa jornada, tá certo? Mas é aquilo, né? Se eu fosse fazer isso aqui em horário de pico, vocês viram aí. Dava bastante tempo, né? Fora o incômodo também, enfim, né? Valeu muito a pena, velho. Transformei mais uma situação chata. Transformada aí em uma coisa agradável, graças a Deus, né? Enquanto a gente não consegue fazer essas coisas aí a domicílio, né? Vamos tentar. É uma forma, né? Ir pro hotel. É uma forma de mudar o nosso domicílio pra um local próximo do lugar onde a gente tem que ir, né? E depois voltar. Valeu bastante a pena, né? Infelizmente aqui ainda dava uns 8km do lugar onde eu precisava ir, mas eu só tinha hotéis bacanas nessa região, né? Esse hotel que não é só um quarto, saca? Um hotel bonitinho porque a principal ideia era ter uma experiência agradável, né? Então valeu a pena. Daqui a pouco estou caindo na estrada aí em direção à Aparecida do Norte. Mas essa sim vai ser uma viagem, né? Mas vou dormir fora de casa de novo. Vai lá agradecer as graças alcançadas, né? Sobre o novo hotel, a última observação que eu teria a fazer é que mesmo com a pensão completa, né? Nem todas as refeições que a gente pediu no quarto ficaram inclusas, né? No pacote. Então deu alguma coisa pra pagar lá ainda, mas nada demais assim. E no fim acho que valeu muito a pena ficar lá, viu galera? Eu recomendo pra todo mundo. E futuramente se eu tiver que voltar nessa região da cidade, provavelmente eu fico nesse novo hotel também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Dá uma coisa pra te falar. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus.